Sejam bem-vindos ao 2º à Terça, o programa do 00 que centra atenções na sua Liga Portuguesa. Com um campeão encontrado esta semana, as atenções ficaram centradas na luta pela subida e pela permanência. O jogador da semana foi herói num jogo importante pela luta de quem quer ficar na 2ª Liga. Já o jogador histórico é um avançado que jogou 7 temporadas na 2ª Liga entre 3 clubes durante esse período. Faltou uma jornada para terminar o campeonato e a luta pela subida ficou nesta ronda circunscrita a 3 equipas. Mas Feirense e Chaves deixaram de ter matematicamente hipótese de lutar pelo 2º lugar, sendo que a subida direta é apenas para essa posição. E o 3º valerá também a vaga para o play-off. Lutam por essas posições nesta altura a equipa do Vizela, 2ª classificada, o Aroca, 3º e a Académica, que é 5ª, embora a formação da Briosa ainda tenha um jogo a menos. Olhamos por isso para os resultados. Nesta sexta-feira, o Oliveirense começou a jornada a ganhar em casa ao Académico de Vizeu, por 2 a 1, com um golo do triunfo a surgir de grande finalidade nos últimos minutos. No sábado, o Chaves bateu leixões em casa, por 3 a 1. Vila Franquense e Cova da Piedade empataram sem golos e o Aroca foi a Mafra vencer por 1 bola a 0. No domingo de manhã, o campeão estoril começou o dia a perder em casa do Covilhã, por 3 a 2. O Vizela foi ganhar a Penafiel por 2 a 1. Já a equipa do Futebol Clube do Porto B recebeu e venceu o Feirense por 4 bolas a 2. Num encontro onde António Folha pôde contar com vários jogadores da equipa principal portista. O Casapia ganhou ao Varzim por 3 a 0 e a Académica levou vencido ao Benfica B por 1 bola a 0, graças a um golo solitário de Bruno Tendes. O jogador de grande destaque desta semana foi Thalys Henrique. O extremo da Oliveirense foi determinante para o conjunto de Oliveira Dias Mais conseguir vencer o Académico de Viseu. Foi os dois golos e assumiu o papel de herói, pois o triunfo tirou a Oliveirense da zona de descida à entrada para a última ronda do campeonato. O avançado estava sem marcar há quase 7 meses. A última vez que fez golo foi a 20 de outubro, num triunfo da Oliveirense em casa do Desportivo de Chaves. Com 30 jogos nesta temporada em mais de 1.700 minutos, o extremo leva 4 golos em 2020. A altura para vermos um dos momentos mais emblemáticos da jornada. O Estoril já é campeão da 2ª Liga e foi recebido com guarda de honra pelo Sporting da Covilhã no Estádio Santos Pinto. Os serranos entraram primeiro que os canarinhos e parabenizaram os novos campeões da 2ª Liga com uma salva de palmas. O 0-0 esteve no Estádio 25 de Abril, a casa do Penafiel, no encontro entre os Dorienses e o Vizela. O Vizela está muito perto de subir à 1ª Liga e Álvaro Pacheco, técnico dos Vizelenses, lembrou de onde vieram e o propósito que a equipa tem para que as coisas corrompem. Nós se repararmos, dos ulos que jogaram, 10 jogadores no ano passado estavam no Série S. Por isso é que me deixa um orgulho educar, porque o crescimento desta equipa... E é natural que estes jogadores, com o aproximar do final do jogo, e sabíamos que aqui, ainda para mais o nosso rival, o Oroca, tinha ganho, nós tínhamos que ganhar, isso poderia acontecer. E aquilo que eu tentei passar para eles foi sempre a calma, porque eu confio muito neles e sei que eles como equipa, sem dúvida são uma grande equipa, e se eles estiverem serenos e corajosos agarrados àquilo que é o nosso jogo, eles vão ser capazes de interpretar o jogo da melhor maneira. Vão estar serenos para interpretar e ser capazes de perceber o jogo mais facilmente que depois vai-los ajudar nas suas decisões. E foi isso, no fundo, foi essa a mensagem que eu quis passar para eles, independentemente do resultado. Nós queremos ganhar, nunca podíamos pôr à frente o querer ganhar, à frente daquilo que eu controlo, que é o nosso jogar. E para o nosso jogar ser com fluidez, eu gosto que eles se divirtam, eu gosto que ele tenha um prazer demasiado em jogar o nosso jogo. Porque isso fazemos com paixão, fazemos com alma. E é muito importante a nossa ideia do jogo, é algo que tem vida, tem vida. E isso nunca eles podem deixar de ter vida. E para ter vida, eles têm que estar serenos, tranquilos, para desfrutar, uma vez acerta, outra vez não acerta, mas pelo menos ter sempre a serenidade e a coragem de fazer o nosso jogo, e eles tiverem esse mérito. Já Pedro Ribeiro, treinador do Penafiel, apontou o dedo à atuação da equipa de arbitragem. Apesar do erro e de estarmos a perder um zero, patamos. No lance seguinte, expulsão. O primeiro amarelo, ao Gustavo. É falta. E se não é falta, ele tem que cair. Porque é um carrinho que é dado em direcção ao Gustavo, e ele tem que se desviar do carrinho. Portanto, se não se marcar a falta, não se dá cartão amarelo. É tão simples quanto isto. E depois ficamos com menos um jogador, e o Vizela, com a força que tem de jogo, de qualidade individual, tem muita. Estão a fazer uma época tremenda. Dificultou-nos muito a vida, e em vários cruzamentos, em várias bolas na área, acabaram por fazer o 2-1, e ganharam bem, porque marcaram dois golos, e nós só marcamos um. À entrada da última jornada, a classificação está mais intensa que nunca. O Vizela e o Aroca ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente, e na luta por subir, só podemos incluir a académica. Pois a Briosa, apesar de ser quinta classificada, tem um jogo a menos. A partida com o Vila Franquense vai ser jogada nesta quarta-feira. O jogo encerra em si muita importância, pois o Vila Franquense é por esta altura último classificado, mas ganha no confronto direto ao Oliveirense, que está a um ponto de distância. O Oliveirense venceu nesta ronda, tal como o Futebol Clube do Porto, B, e beneficiaram dos desaios de Varzim e Vila Franquense, e por isso partem para a última jornada do campeonato, a depender-se daquilo que fizerem nos respectivos encontros. A última jornada está prevista para o próximo sábado, véspera da final da Taça de Portugal. O académico de Viseu recebe o Sporting da Covilhã na Póvoa, à luta entre aflitos, entre Varzim e Oliveirense. O Vizela, para subir sem fazer contas, está obrigado a ganhar ao Vila Franquense, que por sua vez está de calculadora na mão e rádio no ouvido àquilo que se passa na Póvoa e no Seixal, nas partidas da Oliveirense e do Futebol Clube do Porto B. O Arouca recebe os chaves, num encontro de cumprir calendário para os slavienses, mas onde os arouquenses ainda esperam conseguir segurar a subida direta ou o lugar de playoff. O Benfica B recebe o Futebol Clube do Porto B e os dragões ainda não estão com a manutenção completamente assegurada. Depois há três partidas entre equipas resolvidas, Cova da Piedade, Casa Pia, Estoril Praia, Mafra e Feirense, Penafiel. O Leixões recebe a Académica e a partida pode ser capital para o emblema da região centro. Só falta agora falarmos do jogador histórico. Esta semana falamos de Jorge Leitão, avançado, natural de Sinfãs, que foi descoberto pelo Feirense no A20 na temporada de 2ª Liga de 1998-99. Nessa época, Jorge Leitão fez 7 golos em 34 jogos. As boas performances abriram-lhe as portas do futebol inglês e teve no Walsham cinco temporadas e meia, tendo feito números assinaláveis. Voltou a Portugal e para a 2ª Liga, representou o Peira-Mars na época de 2005-2006, voltou ainda à Santa Maria da Peira e terminou a carreira no Aroca. Fez 169 jogos nesta divisão, tendo somado 28 golos. Ora, e é com o avançado Jorge Leitão que chegamos ao fim do 2º à terça desta semana. Já sabe que toda a informação está atualizada em 00.pt. e é com o avançado 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 e é com o avançado e é com o avançado